Boa tarde a todos, boa tarde senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nesse momento convido a vereadora Delsa de Oliveira para que faça a verificação do coro. Boa noite a todos, temos 18 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos dessa tarde de hoje, dessa sessão presencial e também quero pedir a cada um dos senhores e senhoras e funcionários dessa casa. Um minuto de silêncio do nobre vereador Carlos de Jesus, que infelizmente motivo de saúde veio aparecer na terça-feira, por volta das 14 horas. Então, peço aos senhores e as senhoras e a galeria que juntos um minuto de silêncio, por favor. Nesse momento peço à vereadora que faça a verificação do coro, por favor. Boa noite a todos, 18 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos nessa tarde de hoje e peço à vereadora Delsa de Oliveira que faça a leitura do expediente. 18ª Legislatura, sessão ordinária do mês de junho. 6ª reunião ordinária de 25 de junho de 2020. Expediente. Projeto de lei número 146 de 2020. Do excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto de Paulo Dias, júnior, dispondo sobre a obrigatoriedade de instituições públicas e privadas que prestam serviço de saúde no município de Duque de Caxias, notificarem as autoridades competentes dos casos de suspeito ou confirmação de violência praticada contra idosos. Projeto de lei número 147 de 2020. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, alternando o parágrafo único do artigo 2º da lei número 2600, de 13 de dezembro de 2013, a fim de dispor sobre a obrigatoriedade de fixação de placa informativa de maus tratos aos animais, em estabelecimento que especifica. Especifica. Projeto de lei número 148 de 2020. Do excelentíssimo senhor vereadores Marcos Paulo Barbosa Tavares, Cláudio de Oliveira Tomás, Carlos Alberto de Paula Dias, júnior, Juliana Fante Alves, Juliana Fante Alves, Clóvis, Clóvinho, tá, deixa eu encurtar, desculpa. Clóvinho, Arthur Monteiro, Kiko de Xerém. Eu vou ler tudo. Henrique Sérgio de Souza Pereira, Sérgio Alberto Correia da Rocha, Sebastião Ferreira da Silva, Divair Alves de Oliveira Júnior, Alexandro Mendonça Rosa, Valdeci Nunes da Rosa Filho, Carlos Augusto Pereira Sodré e Maria Landerley de Jacis Duarte. Passando a dominar, Unidade Básica de Saúde, UBS, Guilhermina Aparecida, Periceia Tavares, Guilhermina Tavares, o equipamento público em construção na Avenida Brasil, esquina com a rua 14 de julho, bairro Vila São Luís, primeiro distrito deste município. Projeto de Resolução nº 148, 2020, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Duque de Caxias, revogando a Resolução nº 2.753, de 2 de abril de 2020, que institui, no âmbito da Câmara Municipal de Duque de Caxias, o sistema de liberação remota, a fim de viabilizar o retorno do funcionamento do plenário. Indicação nº 6.06092, 2020, do Excelentíssimo Senhor Vereador Alex Rosa, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, em caráter de urgência, saneamento básico e revisão da iluminação pública, com troca de lâmpadas de queimadas, ao longo da Rua 11, loteamento Vila Aquitura, bairro Campos Elísio, segundo distrito deste município. Indicação nº 6.098, 2020, do Excelentíssimo Senhor Vereador Eduardo Feital, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, um estudo no sentido de promover ações de autorização de funcionamento da Feira do Mercado Livre, evento semanal que ocorre na área que engloba a Rua Almirante Tamandaré, nas limitações do Hospital Infantil Esmelha Silveira e do Viaduto Paulo Lins, e ruas Padre Feijó, General Gurgão, General Argolo e Augusto de Carlos, primeiro distrito deste município, mediante a averiguação do cumprimento da legislação vigente e conferência das notas fiscais das mercadorias comercializadas, visando regulamentar a atuação dos proprietários de barracas, bem como garantir segurança para o consumidor quanto à procedência dos produtos. Indicação nº 6.099, 2020, do Excelentíssimo Senhor Vereador Kiko de Cheren, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a restauração de três redutores de velocidade existentes na estrada Vila do Pilar, transversal com a estrada São Lourenço, Parco Capivari, quarto distrito deste município. Indicação nº 6.103, 2020, da Excelentíssima Senhora Vereadora Juliana do Taxi, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a ampliação da unidade básica UBS, doutor José de Freitas, localizada na Vila Operária, primeiro distrito deste município. Indicação nº 6.106, 2020, do Excelentíssimo Senhor Vereador Marquinhos Oi, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, em caráter de urgência, um estudo no sentido de incluir a comunidade do Vai Quem Quer, segundo distrito deste município, em programa de urbanização e integração social. Indicação nº 6.109, 2020, do Excelentíssimo Senhor Vereador Marquinhos Tavares, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, um estudo no sentido de incluir o bairro Vila Guanabara, primeiro distrito deste município, em programa de revitalização, a fim de realizar obras de pavimentação, recapeamento, drenagem, manutenção da rede de esgoto, revisão de iluminação pública, serviço de limpeza urbana, construção de calçadas com acessibilidade, revitalização das áreas destinadas ao lazer, instalação de equipamentos voltados à realização de atividades físicas, para grupos de diversas faixas etárias, bem como ações de paisagismo e redução da poluição visual. Só isso, presidente. Obrigado, vereadora Adelza de Oliveira. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Por ordem de inscrição, vereador Feital. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Por ordem de inscrição, vereador Feital. Alguém mais? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais vereadores e vereadoras. Hoje, verdadeiramente, é o meu primeiro dia aqui como vereador, companheiro de vocês. Nós que tivemos a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Serviço Público durante esses três anos e três meses, no qual eu tenho certeza que combati o bom combate, trabalhei muito em prol da nossa cidade, amada Duque de Caxias, e hoje tenho a missão muito difícil de substituir o Univan, que é um grande ícone na política da nossa cidade, do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer o carinho durante esses três anos que eu tive com cada um vereador e vereadora naquela secretaria. Foi muito respeitoso. Quero agradecer também o carinho por me receber aqui hoje, os demais vereadores. E hoje eu venho fazer uma indicação sobre a feira denominada Feira da Arrobalto, que hoje nós estamos pedindo um estudo ao nosso ilustríssimo prefeito para que pudesse legalizar aquela feira e colocar o nome de Mercado Livre. Eu que durante esses três anos estive à frente da fiscalização da feira e ali pude perceber que nós temos muitos feirantes, trabalhadores, que muitos deles têm nota fiscal, eu tenho como comprovar várias notas fiscais das mercadorias que são expostas ali. São trabalhadores que moram em nossa cidade e que todos os domingos levam sustento para suas casas, suas famílias. Então, baseado nisso, eu estou pedindo esse estudo. E, além do mais... Vereador, me permite uma passo? Sim, só um minutinho. Além do mais, nós temos ali quase 800 bancas. bancas essas que estão ali sem pagar nenhum imposto. E todos eles querem ser regularizados e nós iremos botar no cofre público um valor considerável. Por isso, eu estou fazendo essa indicação. Vereador, a parte permitida. Muito obrigado, vereador, pela parte. Só para parabenizar a vossa excelência, fez um trabalho de responsabilidade à frente daquela secretaria e eu fico muito feliz, porque quando se trabalha com responsabilidade, a população é que acaba ganhando, não é verdade? Então, hoje, vossa excelência, voltando para casa, seja muito bem-vindo e conte não só comigo, mas com certeza com todos os companheiros aqui, tá? Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, vereador. Primeiramente, queria dar uma boa noite a todos os colegas, ao... queria dar uma boa noite também ao vereador Feital e agradecê-lo pela parte e dizer que é muito bom estar com vossa excelência nessa casa. Obrigado. Um grande legislador e essa casa sentia também falta de vossa excelência, como hoje sente falta também do vereador Nivan. Mas, vereador, quando vossa excelência, que fez parte da Secretaria de Serviço Público e foi um grande secretário dessa cidade, e hoje vossa excelência vem pedir um estudo nessa casa, através de uma indicação, né, sobre a questão da feira que existe perto da cidade, perto da... Hospital Infantil. Hospital Infantil. Feira essa que todo mundo conhece na cidade como Robalto. Vai lá no Robalto comprar o quê? Então, eu gostaria que nós tivéssemos muito cuidado nesse estudo, porque eu já fui naquela feira várias vezes e já vi várias coisas sendo roubadas, sendo vendidas ali. Não é só coisas roubadas, é coisas pirateadas também. Ali é coisa pirateada, é coisa roubada, coisa furtada, ali vende... vende de tudo ali. Eu só não vi vendendo droga ainda, mas ali se vende de tudo. Então, o estudo tem que ser muito minucioso, que antes de pensar em legalizar uma feira daquela, a gente tem que pensar primeiro, eliminar ali daquela feira, as pessoas que vão com o produto roubado para ser vendido ali. Porque o que a gente não quer é que o indivíduo venha aqui, na descida do viaduto, roubar um telefone e daqui a pouco está vendendo ali na feira ali. Ou em qualquer outro lugar de Caxias. Rouba uma bicicleta lá na Vila Operária e vai vender naquela feira. E assim sucessivamente. Então, o estudo tem que ser minucioso, porque até então, para tomar uma decisão dessa, nós temos que ser... tem que ter muito detalhe, porque aquela feira ali, eu sei que tem muita gente boa, pessoas que vão ali vender alguma coisa que tem em casa, que não quer mais, beleza, vereador. Mas ali eu posso garantir para a vossa excelência que 40% do que vende naquela feira ali é roubado, é furtado, é bicicleta, é telefone, é relógio, é aparelho eletrônico. Então ali se vende de tudo. Agora, nós darmos uma chancela da prefeitura numa feira daquela ali, que já é considerada por todos os munícipes dessa cidade como o Robalto de Caxias, é um negócio muito complicado. Então ali tem que ser um negócio muito detalhado, porque ali tem que separar o joio do trigo. Ali tem que separar quem vai vender uma coisa lícita e de quem vai vender uma coisa ilícita ali. E quem vende ilicitamente ali são muitas pessoas. Então, é um negócio complicado, tem que ser um estudo, porque para botar a chancela, o nome da prefeitura numa feira onde vende vários produtos roubados, é meio complicado. É só essa contribuição que eu queria dar para a Vossa Excelência. Obrigado, Esquim. Vamos fazer esse estudo detalhado. Permite uma parte, vereador? Claro, vereador. Parabéns aí pela presença do Nobre Edir na nossa casa. Você sabe que eu dou todo o carinho, todo o respeito de todos os vereadores aqui. Vereador, eu também fiquei esse mês sem entender, porque o senhor ficou três anos lá à frente daquela pasta e essa iniciativa já deveria ser tomada. Eu costumo dizer que eu sou policial militar, eu estou vereador. E me causou uma estranheza agora do vereador Chiquinho Grandão, um representante do povo dos munícipes de Duque de Caxias, se ele tomar conhecimento que tem alguma coisa roubada ou furtada lá, Chiquinho Grandão, liga para mim. Não precisa ligar o 90 nem para o delegado da 59, não. Porque eu não posso admitir como um parlamentar e um policial que haja isso no nosso município. Muito obrigado e boa noite. Liga para mim, Chiquinho. Vereador, vou ligar para o senhor para que o senhor possa, como presidente da Comissão de Segurança, nos ajudar ali na 25 de agosto, ali na Pauliceia, que está tendo arrastões, sábado agora, no bar na Rua Pernambuco, na qual eu moro, chegou uns meliantes e assaltaram todo mundo. E o nosso competente coronel Melo tinha colocado polícias baseadas nas ruas e foi uma tranquilidade. De uma hora para outra, sumiu os carros. Então, eu gostaria que Vossa Excelência nos ajudasse para que a gente pudesse ir até o batalhão, pedir ao coronel para que ele voltasse com esses carros. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho de todos e Deus abençoe. Por ordem de inscrição, vereadora Deise do Marcelo do Seu Dino. Boa noite, meu presidente, boa noite, meus pares, boa noite a todos da galeria, a todos os funcionários dessa casa, muito boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui novamente, ao nosso trabalho, dando continuação com saúde, graças a Deus, Deus tem nos sustentado até aqui. Seu presidente, venha a esta tribuna nesta noite comunicar a esta casa que tem em minhas mãos que tem em minhas mãos um requerimento para a implantação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar supostos atos e apurar denúncias relativas à contratação emergencial por conta do Covid-19. portanto, peço aos meus pares a colaboração, já se encontra em minhas mãos os requerimentos, daqueles que puderem, que quiserem contribuir com sua assinatura, me ajudando para que possamos dar transparência a esses contratos. Ok? Muito obrigado. vereadora, não dá uma parte, por favor? Pois não, abençoado. Uma boa tarde, só para confirmar minha assinatura nesta CPI, tá bom? Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigada, vereador Wendel. É só o que eu tenho nesta noite, muito obrigada por essa parte aqui, fiquem na paz. Por ordem de discussão, vereador Zezinho do Mineirão. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí da galeria. Boa noite, presidente. Ordem, por favor, aí. Presidente. O que me traz nessa noite de hoje é para falar dessa empresa que todo mundo já conhece. essa péssima empresa, Aviação União. O que está acontecendo? Essa empresa aí tem prestado péssimo serviço à população de Duque de Caxias. Está colocando, eles estão abusando, eles estão brincando com a população de Duque de Caxias. Eles estão colocando um ônibus um ônibus em cada linha para rodar. É um na Santa Lúcia, Beira Mar, um outro carro na Chacrinha, Bela Vista, Santa Tereza, 14 de julho, e 25 de agosto, que atende a comunidade da Vila Operária. Na verdade, a comunidade da Vila Operária, desde que começou a pandemia, que os ônibus da 25 de agosto que fazem aquela linha lá assumiram. Então, eu quero pedir aí o secretário de transporte aqui do município que tome providência por gentileza, tá? Jazim, permitam a parte, meu irmão? Pois não. Jazim, parabéns pela iniciativa, você é sempre à frente daquela população com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito. E eu pedi a parte, Jazim, como encontro o presidente da Comissão de Transporte. Já fiz várias indicações, inclusive para a secretaria do nosso amigo Feital, já fui na empresa de ônibus com os meus pares, já comuniquei essa casa e a resposta deles agora, no momento, que em função dessa pandemia, eles estão cumprindo o que é determinado. Mas, mesmo por isso, eu não poderia deixar de vir aqui e parabenizá-lo pela sua iniciativa. Parabéns e quero lhe informar que eu sou o presidente e pode contar comigo. Obrigado. Obrigado, meu vereador. Então, eu estive na... Hoje eu estive na... Sindicato dos Rodoviários, pedi uma resposta, aí eles passaram a bola lá para CETRANSDUQ. Estive na CETRANSDUQ, não quiseram receber. Falaram que não podiam receber, mandaram eu entregar o ofício, né? mandaram a falta de respeito. Me identifiquei como vereador e eles pediram para que eu entregasse o porteiro e que o porteiro assinasse, mas tudo bem. Eu não vou desistir, vou continuar lutando. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Presidente, o que me deixa muito triste é saber que falaram tanto naquelas pessoas que ficaram na linha de frente nos hospitais, fizeram maior... Poxa, as pessoas sendo homenageadas. Homenageado, não. Homenageado, entre aspas. Falaram muito nas pessoas, nos médicos, enfermeiros, naqueles que estavam na linha de frente do COVID nos hospitais. Eu fiquei muito indignado em saber que quem foi contaminado pelo COVID, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ASG, descontaram, aqueles que o médico testou que estava com COVID, foi descontado no pagamento. Então, isso aí não existe. É falta de respeito. A pessoa... Quem está na linha de frente um médico, um enfermeiro, ele tem que ser, além de receber, integralmente o salário, ele tinha que receber mais um, sei lá, uma homenagem. Agora, deixar de... tirar a metade do pagamento do funcionário que está ali na linha de frente, que está salvando vidas, está arriscando a vida deles, arriscando a própria vida dos familiares que está indo para cá, que vai para casa, leva para casa a doença e, infelizmente, é descontado o salário. Isso é um absurdo. Um absurdo. Outra coisa, eu quero falar aqui sobre... sobre... o recolhimento de lixo no bairro, pelo menos na Vila São Luís, o bairro onde eu moro. O que está acontecendo? Os operadores de máquina lá estão trabalhando só até o meio-dia. Sabe por quê, presidente? Desde novembro que não recebe pagamento. Desde novembro que os operadores, os donos de caminhões não recebem pagamento. Aí o que acontece? Trabalha até meio-dia, os donos das... os caminhões recolhem... os donos dos caminhões recolhem os caminhões e vai dar um jeito dele para poder levar o sustento para casa. Então, isso aí tem que ser revisto, isso aí. não sei se... não sei o que está acontecendo, não sei se a prefeitura não está repassando. Então, eu gostaria muito que o líder do governo aí passasse para o executivo esse problema aí para ver se consegue resolver. Outro assunto aqui é da firma Objetiva. Objetiva! Eu já vim aqui a segunda vez que eu venho falar nessa empresa. Objetiva. eu não sei quem, eu não sei nem onde fica essa empresa. O que acontece? Contrataram funcionários para recolher corpos com Covid no hospital público. Não fizeram nenhum contrato, não assinaram nada, não estão recebendo nada. Estão arriscando a própria vida, a vida dos familiares que vão para casa e podem levar a contaminação para dentro de casa e não estão recebendo pagamento. Então, eu queria que o líder do governo aí, o presidente aí da Câmara olhasse para esses trabalhadores aí. Estão ralando igual os condenados que eu acho que... eu não sei se a lei Aura passaram um mic-pape na lei Aura e apagaram porque eles estão trabalhando em regime de escravidão porque a pessoa que trabalha de graça é escravo. Para mim, a pessoa que trabalha de graça é escravo. Então, ali estão trabalhando de regime. Quem quiser tirar alguma dúvida, vai lá. No cemitério público. Quase todos os dias eu moro lá perto. Então, eu queria pedir o presidente aí para poder falar com o executivo aí para resolver essa situação. Não sei se não está sendo passada a verba, está sendo repassada para a objetiva. Essa empresa aí que para mim não existe. Não existe. Ele diz a pessoa entra... Eu sempre entendi isso. Quando a gente entra em uma empresa, tem um contrato, você vai lá e assina o contrato, você sabe o salário que você vai receber. Na objetiva, os trabalhadores recebem só a roupa de trabalho. Vai lá, pega o defunto, coloca lá e espera aí o dia... Um dia você vai receber, porque já tem quase dois meses já e até agora nada. Então, eu queria agradecer a todos aí pela oportunidade. Presidente. Obrigado aí, presidente. Por ordem de inscrição, vereador Chiquinho Grandão. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, primeiramente, eu queria dizer a satisfação de estar aqui hoje, depois dessa temporada toda, sem estar nessa casa, participando das sessões online, e hoje estar aqui, voltando aqui a essa casa, discutindo os problemas da nossa cidade, e não são poucos, são muitos, a maior satisfação estar aqui com os colegas. Mas, senhor presidente, primeiramente, eu queria aqui, em poucas palavras, para anisar o prefeito Austin Reis pelas intervenções que ele tem feito de uma forma bem assentuosa na saúde. Foi o primeiro prefeito que colocou o teste de COVID em todos os bairros, está fazendo isso de uma forma tranquila, através da Secretaria de Saúde, pegando cada cantinho da nossa cidade, identificando, na verdade, onde o vírus está se propagando nessa cidade. Isso é uma forma bem especial de tratar os munícipes dessa cidade. Então, eu queria parabenizar o prefeito, através da Secretaria de Saúde, do Dr. Zé Carlos, o trabalho que eles vêm fazendo em toda a nossa cidade, identificando, mandando o posto de saúde mais próximo e começando a tratar das pessoas. Nós sabemos também que o prefeito tem, através da justiça, hoje mesmo, o comércio era para estar fechado, mas a prefeitura está recorrendo dessa decisão. Haja visto que outras cidades também já estão abertas e hoje, novamente, tem essa questão dessa intervenção. Então, o prefeito também está recorrendo, eu sei que ele está na rua todos os dias, está vendo tudo o que está acontecendo nessa cidade. E aí, quando eu me deparo aqui nesse momento, a vereadora Deise com o pedido de CPI, eu queria dizer para a Vossa Excelência que eu vou assinar a CPI, sim, que eu acho que nós temos que ter transparência na nossa cidade, é uma forma de ter transparência nas coisas públicas, eu vou assinar essa CPI, não sei se ela vai ter valor constitucional, porque já existe uma comissão criada nessa casa para fiscalizar toda a questão dessa Covid, desse vírus aí. E essa comissão, ela está ativa, ela está em prática, ela foi tirada nessa casa e ela está agindo. Então, constitucionalmente, eu acho que ela não tem valor a CPI, porque já tem uma comissão que já está trabalhando nessa casa em relação a isso. Mas se Vossa Excelência precisar da minha assinatura, eu assino, porque eu acho que é isso que nós temos que ter, nós temos que ter transparência de uma forma para que o cidadão veja que as coisas são transparentes, não são nada escondido, então, qualquer CPI que tiver para a transparência da cidade, eu assino. E mais, haja visto que a CPI, ela só pode ser, na verdade, constituída depois que a comissão faz os levantamentos, coisa e tal, então, constitucionalmente, ela não pode ultrapassar a comissão que já foi feita para isso. Pois não, vereadora? Vereador, boa noite, agradeço a participação, a assinatura de Vossa Excelência, e gostaria de esclarecer que essa CPI é para investigar as irregularidades, as denúncias de irregularidades dos contratos emergenciais. Ok? Obrigada. É, justamente, e eu acho que essa comissão foi tirada para isso também. Tudo que foi irregular em relação ao COVID, essa comissão tem que apurar. E eu acho que qualquer denúncia que chegar a essa comissão, essa comissão tem obrigação de apurar. Então, se existe uma comissão já tirada pela maioria dos vereadores, não há motivo de ter a CPI. Mas tem a minha assinatura, tá, vereadora? Que tudo que for para transferência para essa cidade, pode contar. E outra coisa, eu também queria parabenizar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, em três anos, Vossa Excelência tem subido a essa tribuna. Vossa Excelência tem feito intervenções, através de indicações, projetos de lei, mais do que o seu marido em dois mandatos que ficou aqui dentro. Ficou comigo dois aqui, subiu a tribuna só umas quatro, cinco vezes. Vossa Excelência, em três anos, já teve muito mais do que o seu marido em quatro anos. Isso, eu estou aqui parabenizando a Vossa Excelência pelo trabalho que a Vossa Excelência faz nessa casa. E para encerrar, seu presidente, eu queria aqui deixar para o nobre edil vereador Humberto Gabriel que a feira, o Robalto de Caxias, qualquer um pode ir nessa feira e constatar o que ali acontece. inclusive, vereador, a viatura fica lá do lado. E não é só naquela ali não, eu queria dizer mais uma. Do lado de cá também tem uma grande feira de animais silvestres que ali vende de tudo. É um tráfico de animais ali muito forte do lado de cá que também aquilo ali não vai acabar. É cultural na cidade. Como o Robalto também hoje é cultural nessa cidade. Agora, eu não sou polícia, eu sou legislador. Quem tem que agir é a polícia. Agora, a polícia, a maioria das vezes a viatura está ali em frente dia de domingo. Então, quem tem que agir é eles. Eu estou aqui fazendo a denúncia. Pois não, vereador? Marquei, boa noite, sucesso aí. Então, vereador, ia deixar para a vereadora aqui, o mais antigo me informou, se a senhora tiver dez assinaturas aqui dos amigos e diz, a hierarquia não é essa que ele falou. O que eu quero te dizer, Schick, é porque a gente para jogar pedra no telhado dos outros é muito fácil. E é o que eu falei, a minha segunda pele é a polícia militar. Então, de repente, a viatura vai estar parada ali, mas se não chegar a vítima e o acusado, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir todo mundo para a delegacia para ele ser filmado e sair nessas imprensas sensacionalistas que o polícia errou mais uma vez, é só isso que eu quero lhe dizer. Quando você fala e defende a população, é o mesmo objetivo que eu tenho. E o que eu falei, que vocês sabem que eu tenho maior carinho e maior admiração pelo meu amigo Feital, que ele foi muito inábil nessa colocação que ele fez. Inclusive, você ponderou, porque é o que eu estou falando para vocês, já falei para todos os companheiros aqui, se tiver dificuldade de falar com o nosso brilhante comandante 15º, Coronel Melo, com o delegado agora que eu não me apresentei e não fui na delegacia ainda, pode ligar para mim que eu vou resolver, eu vou ajudar a resolver isso aí. Entendeu? Isso é minha obrigação, eu não posso preverificar. Então, eu te parabenizo pelas palavras, só que pelas colocações, como você errou para a vereadora, você errou lá na Roubal também. Se você for domingo e tiver a vítima em um produto de roubo de furto, eu conduzo para a delegacia. Entendeu? E parabéns, e quando você estiver trabalhando para a população, você pode ter certeza que você tem o meu apoio. Força e honra. Vou encerrar, seu presidente, dizer que é o seguinte, o trabalho do legislador é isso, é denunciar e na verdade existe a justiça para fiscalizar essas questões. Então, eu vou voltar a falar, eu aqui quero ratificar as palavras em relação ao brilhante secretário Feital, que fez um trabalho brilhante nos antes três anos, nem todos nós sabemos que a maioria, tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui dentro sempre ligou para ele para denunciar, para falar, para pedir alguma coisa, que ele estava prontamente para atender ali. Não é verdade? Vereador, permite mais uma parte, por favor? Agradeço o elogio do vereador, tenho muito respeito por vossa excelência, mas queria que... Não tenho não, vossa excelência, vereadora, com todo o carinho que essa casa tem, me perdoa, mas não cabe a segunda parte para a senhora, com todo o respeito. Sim, está bom, respeito, ok. Mas se o nobre vereador entender... Eu consinto a parte. A senhora tem 10 segundos. Ok, obrigada. Então, vereador, com todo o carinho e respeito que eu tenho por vossa excelência, eu gostaria aqui de falar a respeito do vereador Marcelo do Seudino, que foi um vereador muito atuante e continua sendo agora um parlamentar, um deputado estadual atuante, tendo em vista que ele foi um dos deputados, dos 69 deputados, que assinaram a abertura do impeachment do governador. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhor presidente, queria dar uma boa noite e dizer o seguinte, que a vereadora colocou, eu não estou colocando como deputado, estou colocando ele como vereador. Como deputado é uma outra etapa da vida dele que vai ser avaliada daqui a quatro anos. Certo, vereador? E agora, como parlamentar, eu falei que como parlamentar, as intervenções que a vossa referência fez em três anos aqui foi muito maior do que ele em oito anos que ficou nessa casa. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite. Parabéns, obrigado por ordem de inscrição, vereador Júnior Reis. Eu quero me permitir discursar sem máscara, até pelo... Permitido. ...potenciamento, eu saí de uma cirurgia cardíaca e não posso esforçar muito minha voz. Senhor presidente, senhores vereadores, novos colegas, senhores da imprensa, senhores ouvintes. Senhor presidente, eu estava aqui atentamente, já coloquei, atentamente ouvindo o discurso dos novos colegas, mas hoje eu quero tirar esse momento primeiramente para dizer da minha tristeza da perda, acho que a tristeza de todos, da perda do nosso companheiro Carlos de Jesus, no qual eu fui presidente quando ele entrou na Câmara Municipal de Duque de Caxias em 2004, se elegeu em 2004, esteve até hoje, até até a morte dele essa semana, e um grande companheiro e com certeza vai fazer muita falta a esta casa legislativa. Parabenizar também ao nobre amigo Feital, meu irmão Feital, Feital que trabalhou comigo também como na época fui presidente aqui, conseguiu realizar o sonho dele de ser parlamentar e hoje com certeza vai ser um grande vereador substituindo a altura do Nivan de Almeida. Sr. Presidente, eu estava ouvindo aqui o discurso do Zezinho de Mineirão e com toda razão, nós temos hoje algumas empresas aqui em Duque de Caxias de transporte que todos nós sabemos que hoje elas estão funcionando através de liminar porque já venceu o contrato delas, o Feital que foi como secretário já venceu e eles conseguiram através de liminar Beto Gabriel, se manter nas linhas que eles já regulares, as linhas regulares. Então, já era para ter tido uma nova licitação Duque de Caxias hoje tem que fazer um novo plano de tráfego, de trânsito, principalmente nas linhas rodoviárias. Fiquei muito feliz porque essa semana nós tivemos uma vitória lá em Xerém. O nosso secretário de Serviço Público, o professor Maurício, junto com o Feital, que nos ajudou muito, nós conseguimos retornar, retomar o ônibus da União que parou do nada. Ele chegou apenas, parou reclamando da crise, que está tendo crise, tirou a linha do bairro Santo Antônio, obrigando os moradores do 51, de outros bairros de Xerém, a andarem até dois quilômetros a pé. Então, se eles não querem a linha, está dando prejuízo, eles têm que retirar a linha e entregar para outra empresa, que tem interesse. E eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa. Conheço todos, mas aqui eu cobro como legislador. e feitão, eu vou no professor Maurício para cobrar agora que retorne o ônibus que vai para o aviário, que vai para o Rancho Alegre, porque a empresa também alega que está dando prejuízo. Eles têm, se está dando prejuízo, entrega à Prefeitura. Entrega à Prefeitura que nós vamos abrir uma nova concessão, uma sessão, para poder dar para o permissionário para quem quiser trabalhar, mas não retirar o ônibus e deixar a nossa população a pé e a gente fica apanhando no Facebook por uma negligência deles e o governo preso a uma ação, a uma liminar judicial que, por mim, nós tínhamos que ter já novas sessões e... Senhor presidente, só subir aqui. Alô. Senhor presidente, nós precisamos rever toda, não só as linhas atuais, rever todas as linhas municipais. Duque de Caxias cresceu muito, nós temos que ter mais linhas de ônibus e vou brigar, vamos estar lutando a partir de segunda-feira ou amanhã, se for possível, para que regresse o ônibus do bairro do Aviário, porque foi uma covardia que eles fizeram com a população do bairro, sem aviso prévio, tirando o direito, hoje dos alunos não, porque os alunos estão em recesso por causa do Covid-19, mas tirando o acesso, principalmente dos idosos, que não tem condições de andar nem a pé e nem de bicicleta e não tem veículo, mas nós vamos estar lutando, obrigando-nos a colocarem ou coloca a linha de volta ou retire-se da linha e entregue para outra concessionária, entregue para a prefeitura, para que a prefeitura e a secretaria de serviço público possam dar um novo direcionamento, colocar outra empresa para que possam fazer o atendimento. Então, presidente, eu iria falar sobre muitas coisas aqui hoje, mas, como é um momento de festa, nós estávamos de volta, acho que foi a primeira casa legislativa a retomar as sessões ao vivo, que eu acho muito importante, é muito chato você ter que ir para casa ficar na telinha, aqui a população pode participar, Duque de Caxias tem sido um exemplo, apesar de estarmos sofrendo a eliminar para fechar o comércio, o comércio vem sofrendo muito com essa crise, mas nós temos mostrado responsabilidade, Duque de Caxias foi a primeira cidade a dar uma resposta imediata ao combate ao coronavírus, todas as unidades equipadas, preparadas para receber pacientes com o coronavírus, Duque de Caxias foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a fazer teste em massa, como disse o vereador Schickandão, estamos nas ruas testando a população, encaminhando dentro dos protocolos mais modernos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, muito se fala de hidroxicloroquina, eu vejo nessa, vereador Cláudio Tomás, esse discurso de tem que usar hidroxicloroquina, tem que usar aquilo como se não estivesse usando, isso já está sendo usado desde o início da pandemia, todos os recursos para o combate ao coronavírus já tem sido implementado e hoje, graças a Deus, Duque de Caxias, graças a Deus, graças ao prefeito, primeiramente a Deus, lógico, graças ao prefeito Austin Reis e graças à Câmara Municipal que os vereadores têm dado suporte ao prefeito para que isso pudesse acontecer, nós estamos sendo pioneiros no tratamento, no combate e nós vamos ser a primeira cidade a se livrar dessa pandemia. Ontem, eu vendo uma matéria de Minas Gerais, o governo, o prefeito de Belo Horizonte e a grande Belo Horizonte estão querendo entrar em lockdown porque travaram, não houve no Brasil um tratamento igualitário, cada cidade tratou de um jeito, cada estado usou um certo tipo de critério, o governo federal querendo usar o critério, muitas vezes impedido pelo judiciário, mas Duque de Caxias seguiu o seu caminho, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e vamos ser a primeira cidade do Brasil a sair desse vírus e vamos ajudar até mais, como estamos fazendo todos os dias e você vai no, eu posso falar do posto de Xerém porque eu vou todos os dias pela manhã visitá-lo, peguei o coronavírus, então, eu estou em GG, acho provavelmente imune, mas eu faço questão de todas as manhãs visitar o posto de saúde, quando eu tenho quatro, cinco, seis internados, um é de Duque de Caxias, hoje, mais da metade são de fora de Duque de Caxias, hoje Duque de Caxias está servindo a Baixada Fluminense, Grande Rio, Magé e outras cidades do interior e com certeza vamos estar aí de braços abertos para a população de todo o Grande Rio para poder atender essa demanda aí e acabar de uma vez por todas do que se viram. Parabéns aos meus amigos vereadores, quero dar-se parabéns pessoalmente pelo empenho de cada um de vocês aí que tem acompanhado, tem participado das ações ao combate do Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente. Inscrição, vereador Júnior, Wills. Muito boa noite. Boa noite a todos os meus pares aqui presentes, boa noite ao público aqui presente, boa noite especial para o meu filho, meu filho que está ali na galeria, que é surdo e veio estar acompanhando os trabalhos desta casa. Uma casa que tem se preocupado com a inclusão, tem colocado intérpretes, tem colocado uma mesa, uma rampa de acessibilidade à mesa diretora e tem se preparado ainda para mais, para mais recursos acessíveis, tornando ela cada vez mais acessível para as pessoas com deficiência. Presidente, faço uso da palavra nesta noite e muito me preocupa não a fala dos meus edis que me antecederam, mas o que circula no modo geral vereador Júnior Reis aquilo que tem se comentado do que se dá até mesmo o que a própria vereadora desde do seu Dino colocou devemos ter muita prudência tomarmos cuidado sobre fatos colocados pela imprensa que muitas das vezes não são fatos concretos porque a mesma imprensa que colocou uma notícia falando sobre possíveis irregularidades é a mesma imprensa que pediu desculpas a prefeitura municipal de Duque de Caxias mas o pedido de desculpas foi uma única vez enquanto as denúncias das possíveis irregularidades foram várias vezes tendo um alcance muito maior e confundindo a cabeça do munícipe e os próprios alguns vereadores que tiveram dúvidas ora nós trabalhamos sempre com fatos recebemos denúncias e apuramos as denúncias existe instalado nesta casa como já foi mencionado uma comissão especial em andamento justamente acompanhando todo esse processo relacionado ao coronavírus que envolve licitações e compras e tem sido muito muito rigoroso pois eu mesmo participei de algumas ações e posso falar disso ora além dessa comissão especial temos uma comissão permanente de saúde aqui do nosso município formado por mim pela nossa presidente a vereadora Juliana do Táxi e também a Leide onde temos realizado ações voltadas apurando ora uma esfera como a própria vereadora colocou de uma CPI normalmente essa é a última instância quando temos fatos propriamente dito e comprovado e até agora nesses três anos e meio de governo eu não vi um fato que tirasse a conduta do prefeito Austin Reis tratando-se de irregularidades comprovadas existe especulações e nós sabemos que estamos em ano eleitoral e temos que ter cuidado prudência com esse muitas das vezes sensacionalismo e também questões políticas e eleitorais bom estava agora ouvindo a fala de um dos vereadores falando sobre a questão do transporte público quero aqui deixar registrado que mesmo essa pandemia a nossa comissão permanente de transporte público já está discutindo e debatendo sobre o caso das empresas de ônibus estarem trabalhando por liminar sobre a prestação do serviço da má qualidade entre outros estávamos e estamos já discutindo esse assunto eu vereador Beto Gabriel e o vereador André do Adriano nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar de estar junto de representar a nossa população e aí Beto Gabriel é que nós temos que agora nos posicionarmos aqui e dizermos que muitas das vezes apesar das pessoas não verem é um trabalho silencioso mas vossa excelência testemunha que nós já estamos discutindo o tal assunto por favor primeiro boa noite a todos quero parabenizar vossa excelência pelo brilhante discurso e dizer só para ajudar vossa excelência na sua fala que não foi não se trouxe até hoje nenhum fato nenhuma denúncia de nenhuma irregularidade por parte da vereadora que pediu abertura de CPI e como vossa excelência já falou antes devemos ter muita responsabilidade porque a imprensa aquela mesma imprensa que aquele sensacionalismo aquele show pirotécnico da rede globo de querer dar notícia ela deu notícia que ela confundiu a cabeça da população mas isso já vem acontecendo aqui na nossa cidade pode ver que o nosso amigo que eu tenho um carinho respeito muito grande deputado marcelo seudino quando ele confundiu ficou ele e a esposa confundindo naquele momento que a saúde da cidade estava boa o outro dizia que não estava boa até eles ainda têm dúvida eles não têm consenso nem dentro de casa ainda senhor presidente é só isso eu tenho a todos boa noite vereador se permite uma parte por favor quero só ressaltar sobre a comissão de transporte dessa casa no qual o Beto Gabriel é presidente vossa excelência e o André da Adriano durante esses três anos e três meses que eu fiquei na secretaria a comissão foi muito atuante eu recebi inúmeros ofícios da comissão pedindo esclarecimento foi muito atuante então quero parabenizar e vossas excelências me ajudaram até na na ajuda lá de fiscalização parabéns obrigado presidente pedi autorização vossa excelência me permite uma parte vereador vou pedir a vossa excelência eu sei que vossa excelência vai contribuir muito vai brilhantar mais ainda o meu discurso mas que seja breve pois eu tenho apenas um minuto e preciso concluir o meu discurso muito obrigado vereador é pra realmente parabenizar vossa excelência porque na verdade o governo vem fazendo um trabalho de responsabilidade não é principalmente na saúde quando é com muita responsabilidade preocupada aí com esse com essa pandemia o governo foi lá comprou ali a São José é benefício para a nossa cidade reformou o quarto andar o quarto andar do hospital Moacir do Carmo benefício para a nossa cidade e aí nós temos que tirar o chapéu e falar em saúde falar em saúde está dando realmente ele está dando aula vai agora inaugurar o antigo hospital Duque de Caxias abrindo ali aquela emergência que é o sonho daquela população na verdade entregou aí a maternidade de Xerém muito obrigado e parabéns peço vossa excelência vereador Júlio Wilson 30 segundos para concluir não tem mais tempo vereador 5 segundos 10 segundos presidente por favor benovolente por favor eu só queria eu só queria eu nem questionei nem falei sobre a CPI até porque nem cabe falar é uma propaganda política mas nós temos que cobrar dos deputados que não uma comissão para cobrar dos deputados que não trouxeram nenhum recurso para Duque de Caxias não cabe não cabe vereador não cabe peço desculpa vereador tem um minuto para concluir vereador bom para para concluir presidente a minha fala nesta noite quero dizer do orgulho que eu tenho de contribuir de ser base de governo nesta casa e de dar a minha parcela de contribuição ao prefeito que tem que entrou para a história de Duque de Caxias realizando as maiores ações que os últimos prefeitos não conseguiram realizar nos melhores momentos da vida financeira do nosso município poderia aqui relatar inúmeras obras que tem sido realizada dentro da minha região onde eu moro dentro do primeiro distrito e também em toda Duque de Caxias são um legado de extrema importância para a nossa população sem mais agradeço a todos desejo uma boa noite estendo aqui um grande beijo para o meu filho que está aqui a todos vocês muito obrigado boa noite obrigado vereador vereador clovinho abriu mão dos seus 10 minutos regimentais vereador eduardo moreira também abriu mão dos seus 10 minutos regimentais por ordem de inscrição vereador serginho correia e também líder do governo então peço desculpas a vossa excelência e o vereador serginho o senhor tem 10 minutos regimentais vereador que me falaram que o senhor tinha aberto mão dos seus 10 minutos boa noite presidente boa noite meu vice-presidente Carlos Tomás meu líder de governo serginho subo ao plenário mais uma vez presidente para aqui agradecer ao nosso prefeito Washington Reis por ter solicitado ao prefeito ele mandou o nosso secretário Leandro rodar em nosso bairro lá onde lançamos algumas obras e se Deus quiser vamos estar terminando a obra agora Tomás no meio do ano porque o prefeito Washington Reis tem um compromisso com a população do Caxias e vocês estão vendo aí que não só esse ano mas o prefeito vem trabalhando já desde quando ganhou a eleição montando o hospital do olho montando a maternidade então pessoal vamos começar agora o ataque né ao nosso prefeito cuidado porque vão bater aí na sua porta enganando a população e depois não vão trabalhar pelo povo então só vim só fazer esse pequeno discurso para não ser enganado pelo povo por ordem de inscrição vereador Serginho e líder do governo senhor presidente nobres vereadores a mesa diretora externar aqui o cumprimento a mesa diretora cumprimentando esse nobre edil vereador Cláudio Tomás a todo público presente o nosso boa noite presidente gostaria de iniciar a nossa fala externando aqui a toda a família do vereador Carlos Jesus nossas sinceras condolências e nossos sentimentos o vereador de cinco mandatos nessa casa que teve uma representação aqui na nossa cidade notória e é com muito pesar que realizamos a sessão de hoje mas o dever tem que ser cumprido parabéns a todos os vereadores por estar presente nessa noite eu gostaria de parabenizar a vossa excelência presidente pois nós se não formos a primeira devemos ser entre as primeiras câmaras municipais a realizar a sessão presencial isso tem que ter muita coragem uma cidade que um estado do Rio de Janeiro que os shoppings já estão abertos não é verdade qualquer cidadão pode entrar num ônibus hoje municipal ou intermunicipal e o metro quadrado ali é pequeno se não for centímetro quadrado para cada usuário então essa sessão presencial ela é mais do que importante nós estamos aqui e nós somos os representantes legais dessa população que precisa da nossa voz da nossa fiscalização e sobretudo da orientação dessa câmara municipal gostaria de parabenizar todos os vereadores que me antecederam aqui pelos seus discursos e vereador Zezinho do Mineirão gostaria de estar aqui com todo respeito prestando aqui a vossa excelência alguns esclarecimentos enquanto vossa excelência discursava já estava aqui fazendo os contatos para que possa aqui passar alguns esclarecimentos como eu disse a vossa excelência em relação a cortes de salários na saúde que vossa excelência externou aqui e aos funcionários da objetiva sem receber trabalho no cemitério já fui informado pela secretaria de governo que em relação aos funcionários de saúde ela está ali aberta para se posicionar pois desconhece esses cortes e em relação também aos cargos comissionados desconhece qualquer tipo de corte mas está à disposição para cada caso ser esclarecido ali naquela secretaria de governo então a gente se coloca aqui à sua disposição em relação aos funcionários do objetivo o que aconteceu e acontece é que existe uma burocracia de novas contratações burocracias inclusive bancárias e nessa pandemia os bancos não funcionam no seu regime normal então alguns funcionários sequer conseguiram abrir a conta então nenhum deles ficará sem receber nenhum deles será alesado fui informado agora pelo secretário de governo que todos os casos relacionados inclusive aos problemas bancários já foram solucionados e quem não recebeu estará entrando na conta nos próximos dias mas não por culpa do pagador e sim pela burocracia que é imposta a todos para trabalhar mesmo que terceirizado na gestão pública em relação ao lixo também acabei de falar com o nosso amigo Saúva que é o diretor da limpeza urbana e que me respondeu que amanhã mesmo estará no bairro de vossa excelência na Vila São Luís como eu estava comentando agora com o vereador Eduardo Feital a excelência me permite uma parte só para concluir vereador para verificar qualquer tipo de irregularidade em relação aos caminhões ele disse que não é isso não é verídico não procede e também está à disposição na sua DLU para poder esclarecer a vossa excelência por favor vereador obrigado vereador eu sinceramente quero até parabenizar o departamento de peso urbana que funciona o lixo colocado nas ruas nas portas das casas o caminhão passa rigorosamente no dia e hora marcada todos os dias e chamada o BA que é aquele entulho que os moradores colocam nas ruas sem avisar a prefeitura e a prefeitura vai lá e retira todos os dias eu tenho visto isso só parabenizar obrigado vereador bom vereador Zezinho do Mineirão estamos à sua disposição vereadora Deise gostaria de já conversei com vossa excelência assim que a senhora desceu aqui dessa tribuna esclarecer que já existe uma comissão especial para assuntos relacionados a covid-19 incluindo quaisquer denúncias ou apontamentos acerca do assunto quando se existe uma comissão em andamento nenhuma outra comissão pode se sobrepor a ela então essa comissão ela está trabalhando ela vai apresentar um relatório no tempo oportuno e dizer a vossa excelência se a senhora se vossa excelência a senhora tem em sua mão em suas mãos sua posse qualquer denúncia ou fato relacionado a covid-19 que possa entregar essa comissão inclusive sob pena de prevaricação pois se existe essa comissão na casa vereador Chiquinho Grandão é direito dessa comissão receber essa denúncia se é que ela existe pois tem muitas denúncias evasivas anônimas que sequer tem que ser consideradas mas é claro é direito de todos e a gente tem que estar aqui para esclarecer inclusive vossa excelência pode entregar esse documento a vereadora Juliana do Táxi que faz parte da comissão ao próprio vereador Eduardo Moreira que também faz parte dessa comissão que nós estaremos ali para apurar vereador Beto Gabriel Serginho é um prazer estar nessa casa legislativa com vossa excelência e eu queria te pedir permissão para falar do teu pai seu Sérgio Correia né passava lá no DPO muito jovem hein Tomás lá em Santa Cruz minha poliçada vão cair para dentro desses caras aí Santa Cruz Parque Eldorado é já estava começando também ali aquele bairro Taquara não né Taquara aquele outro lado da frente Nova Campinas e o que me despertou a curiosidade aqui Serginho eu já me senti muito contemplado com as suas respostas e na minha forma de ver na minha forma de ver não isso é que é política é você falar e respeitar a opinião dos companheiros para que juntos nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes que foi para isso que nós se propusemos mas ficou assim até pela pelas palavras do Cláudio Tomás do Marcos Tavares eu queria ver o senhor também jogando com a camisa número 11 que agora eu senti que o senhor está de cabeça diária mas está desenvolvendo excelente no primeiro dia um brilhante papel parabéns e sucesso Serginho obrigado vereador mas também faço gol bom dando continuidade aqui ao nosso discurso vereadora Deise vossa excelência quer fazer pulso da palavra pois não permite uma parte então excelentíssimo vereador Serginho esse como já bem disse eu não irei encaminhar para a vereadora Juliana porque não se trata apenas de um contrato referente à saúde como muito bem disse aí o nosso querido vereador Júlio Wills que ele participou das licitações os contratos emergenciais eles são isentos de licitações então eu não sei como vossa excelência pode ter participado das licitações se os contratos emergenciais não tem licitações então essa comissão foi criada antes mesmo das denúncias e essas denúncias que nós estamos querendo criar essa comissão é para apurar as irregularidades realmente dessa denúncia e para dar transparência a nossa a essa gestão que o portal da transparência está desatualizado muito obrigado pela parte obrigado vereadora boa noite muito obrigado com todo respeito a vossa excelência eu vou esclarecer mais uma vez quando a gente só um momento vereador Marquio oi quando falamos aqui de uma comissão inclusive com o voto de vossa excelência ela foi aprovada por unanimidade com a sua anuência essa comissão ela não é apenas da saúde contratos da obra qualquer outra secretaria pertinentes a covid e nem porque existe uma dispensa de licitação existe uma dispensa de contrato não muito pelo contrato muito pelo contrário a questão da economicidade ela é item prioritário em qualquer contratação seja desse município ou seja de qualquer outra municipalidade então vou repetir a vossa excelência quando eu digo para a vossa excelência entregar o documento a vereadora Juliana do Tax ou o vereador Júnior Wills ou qualquer membro da comissão eu não estou pedindo para a senhora entregar o documento a pessoa a vereadora sim a comissão e ela está ali representando agora se vossa excelência tem um documento que diz o contrário vossa excelência corre o risco de prevaricar no seu cargo de vereadora só um esclarecimento para a senhora vereador Marquinho Oi muito obrigado excelência pela parte serei breve presidente vossa excelência permite esse tempo extra serei breve serei muito breve é só para parabenizar a vossa excelência que estava na secretaria de esporte e lazer parabéns pelo trabalho que vossa excelência fez entendeu e eu tenho eu tenho certeza que vossa excelência soma muito lá na secretaria mas vossa excelência aqui também é brilhante trabalha de verdade entendeu eu quero dizer que o senhor é muito bem vindo parabéns tá obrigado vereador Marquinho Oi presidente apenas para terminar minha fala gostaria de parabenizar aqui o executivo na pessoa do prefeito Austin Reis nós que estamos podendo participar acompanhar e fiscalizar a primeira testagem em massa realizada no estado do Rio de Janeiro a primeira prefeitura a realizar testagem em massa e a coragem a coragem no enfrentamento de toda essa pandemia que o prefeito está tendo não esquecendo também da economia da nossa cidade que é tão importante presidente vereador Júnior Wilson com todo respeito questão de ordem fui citado presidente não vossa excelência fui citado não cabe não cabe vossa excelência não cabe vossa excelência mas só tem 10 segundos a mesma coisa que eu fiz com a vereadora Deise do Marcelo do seu dia por favor seja breve agradeço a benevolência de vossa excelência e dizer que me sinto contemplado com a com a explicação que vossa excelência deu agora sobre no que tange a prevaricação em não apresentar o fato concreto já que existe as comissões aqui instauradas aptas a fazer o trabalho dela parabéns obrigado presidente obrigado senhores vereadores nesse momento convido o vereador Serginho Corrêa para secretariar nesse momento nesse momento convido o vereador Serginho Corrêa para que faça a leitura da ordem do dia de primeira e segunda discussão e que faça a verificação do coro por favor presidente 21 vereadores presentes na noite de hoje havendo número legal peço vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia sexta reunião ordinária de 25 de junho de 2020 mensagem 020 do gabinete do prefeito encaminhando o projeto de lei número 014 de 2020 estabelecendo incentivos e benefícios para o pagamento dos tributos municipais que menciona considerando a crise econômica oriunda da pandemia do novo coronavírus a matéria encontra-se discussão não havendo quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 131 de 2020 do excelentíssimo senhor vereador Roberto Roberto Gabriel de Souza nobre vereador Beto Gabriel dispondo sobre a obrigatoriedade de instalação de dispensadores com álcool antisséptico 70% nos transportes públicos e estabelece a obrigatoriedade de passageiros usarem máscaras no interior dos veículos enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19 matéria matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação matéria foi aprovada por unanimidade projeto de lei número 135 de 2020 da excelentíssima senhora vereadora Maria Landerleide de Assis Duarte não está presente projeto de lei número 136 de 2020 do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira dispondo sobre a criação do programa municipal de atenção cuidados a população em situação de rua durante o período em que durar o estado de emergência de saúde pública decorrente a covid-19 matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 138 de 2019 da excelentíssima senhora vereadora Juliana do Táxi dispondo sobre a prioridade aos portadores de diabetes que necessitem fazer exames que exijam jejum prévio análise laboratoriais e ou ultrassonografia de abdômen em postos de saúde clínicas hospitais laboratórios e similares localizados no município de Duque de Caxias matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 139 de 2019 do excelentíssimo senhor vereador Marquinho Oi instituindo no calendário oficial do município de Duque de Caxias a semana de incentivo a doação de órgãos a matéria encontra-se em discussão parabéns vereador a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir vossa excelência vai discutir o autor da proposta a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 141 vereadores se encontram projeto de lei número 140 de 2019 do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares dispondo sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da merenda escolar oferecida nas unidades da rede municipal e de educação matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 141 de 2019 do excelentíssimo senhor vereador Sandro Leles instituindo no calendário oficial do município de Duque de Caxias o dia de combate ao feminicídio a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 142 de 2020 do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira instituindo no calendário oficial do município de Duque de Caxias o dia municipal dos desbravadores da igreja adventista do sétimo dia parabéns vereador a matéria encontra-se em discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 143 de 2020 do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Moreira instituindo no calendário oficial do município de Duque de Caxias o dia municipal da campanha quebrando o silêncio vinculado à igreja adventista do sétimo dia a matéria encontra-se sem discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 145 de 2020 do excelentíssimo senhor vereador Valdeci denominando praça pastor Paulo Alves da Silva praça sem denominação oficial recém construída em área localizada na rua Paulo Torres Quintanilha sem número no trecho entre as ruas de Israel e Egina bairro Jardim Primavera segundo distrito deste município vereador não está presente mas justificou a ausência dele no plenário dessa casa vereadores a matéria encontra-se sem discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de resolução número 148 de 2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Duque de Caxias revogando a resolução número 2753 de 2 de abril de 2020 que instituiu no âmbito da Câmara Municipal de Duque de Caxias um sistema de deliberação remota a fim de viabilizar o retorno do funcionamento do plenário é hoje essa sessão presencial no dia de hoje o requerimento que a mesa e a presidência dessa casa acatou a pedido de mais de 15 vereadores por esse motivo estamos fazendo essa sessão presencial no dia de hoje a matéria encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir a matéria a matéria encontra-se em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade todas as matérias a pedido do vereador Cláudio Tomás em segunda discussão vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em segunda discussão por unanimidade nesse momento nesse momento peço o vereador Serginho Correia secretariano os trabalhos nessa noite de hoje nessa sessão presencial que faça a leitura em ordem do dia em segunda discussão dos pareceres mensagem número 17 de 2020 do gabinete do prefeito encaminhando o projeto de lei número 12 de 2020 dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2021 nesse momento vamos votar também logo em seguida votar a mensagem do gabinete do prefeito vamos votar fazer a leitura eu acho peço os nobres vereadores que não façam a leitura secretário só o número das indicações pode ser senhores vereadores devido ao horário das emendas por favor de 1 a 5 da vereadora juliana do táxi nesse momento encontra sem votação todas as indicações todas as emendas da vereadora juliana vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade de 6 peço o vereador que está secretariano que faça a leitura por favor emendas do vereador Marcos Tavares 6 a 20 a matéria encontra sem discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra sem votação aprovado por unanimidade não esquecemos que são as emendas nesse momento peço o vereador Serginho Corrêa secretário do trabalho da noite de hoje que faça a leitura da LDO mensagem número 17 de 2020 do excelentíssimo senhor prefeito encaminhando projeto de lei número 12 do gabinete do prefeito dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2021 a matéria a matéria encontra sem discussão não havendo quem queira discutir a matéria encontra sem votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade senhores vereadores senhores vereadoras essa sessão presencial nós votamos a LDO correto? correto senhores vereadores vereadoras então nós vamos entrar agora no processo regimental dessa casa e voltaremos na primeira semana do mês de agosto não havendo mais nada para salvo salvo senhores vereadores e vereadores se houver uma uma mensagem emergencial extraordinária do governo a presidência dessa casa poderá convocar os senhores vereadores não havendo mais nada para tratar na tarde e noite de hoje dou por encerrada a sessão fique com Deus até agosto e fevere MIKE digamos a não p hum o que no o